A centésima-octagésima-nona palavra do vocabulário básico de idioma alemão é um substantivo. Esse aqui provavelmente vocês já conhecem. Das Brot. Das Brot. Das Brot. Que traduzido ao idioma português significa o pão. Em relação à pronúncia, aqui não tem segredo. Nós vamos pronunciar essa palavra e o artigo do jeito que nós estamos escrevendo eles também. Então fica das Brot. Das Brot. Das Brot. O plural. Aqui cuidado, porque eu já escutei pessoas colocando o trema no O. E não, nós não colocamos trema no O. Nós dizemos die Brote. Não fica die Brote. Fica die Brote. Die Brote. Die Brote. Vamos aqui ainda ao exemplo. Agora chegou a vez de vocês de fazerem frase abaixo com a palavra Brot. Com muito prazer, eu vou ler cada uma delas. Vamos lá. Beijo. E aí E aí E aí Enzo